Boa tarde, eu sou Davi Dagocheiro, sou artista visual moçambicano. Estudei na Escola de Artes Visuais, tive muitas experiências fora, Arte Academia em Reykjavik, na Islândia, Arte Academia em Oslo, na Dinamarca. Sou mestrado em Design e Multimédia. Eu faço arte mais para provocar as pessoas. Eu não faço arte para exibir ou mostrar a beleza, a estética. Eu estou mais preocupado em provocar sensibilidades, em deixar as pessoas entrarem na minha exposição e pensarem. Isso é o prêmio que eu ganho como artista plástico. E fazer arte, estou muito preocupado em fazer arte, falar mais do meio ambiente e falar de coisas mais sociais do que a própria estética e a beleza de ter um quadro pintado lindo em uma parede. para dizer a exposição que eu fiz agora, o takeaway, é um tema muito forte, porque o takeaway para mim está a acontecer em muitos países. Já investiguei como camarões, Uganda, muitos países da África, onde os próprios africanos têm sua riqueza, mas a riqueza eles não exploram, porque vem os países subdesenvolvidos, os países desenvolvidos com as empresas multinacionais e chegam, pegam todos os recursos, como o petróleo, o gás, o marfim, a base de árvore ilegal. Vamos ver o China, o que está fazendo, está a tirar tudo da África, está a cortar, está a matar as matas e não respeita, não pensa no ecossistema. Sim, estava a falar da pesquisa que eu fiz no parque, sentei com caçadores furtivos que me falaram que eles matam um elefante para venderem o marfim por 7 a 10 dólares. Tu matas um elefante para vender 7 a 10 dólares e chegam no mercado asiático a 350 mil dólares em Beijing. Então, o que acontece? Eu, na minha exposição, quando uso as pessoas, as imagens, as pessoas cobertas de papel higiênico, isso é que nós somos sendo usados, eles chegam, tapam-nos com o papel higiênico e levam as nossas riquezas e vão embora. E temos que saber que o papel higiênico não dura muito tempo, porque usas uma vez estragado, já não podes usar demais, porque o papel é tão leve, não serve para nada. E tem os tambores ali, o barco que está a sair, o que está a acontecer em Moçambique, no norte, que temos esses americanos que estão lá a tirar o petróleo e tudo, que tens o pipeline que sai da terra, está a entrar no barco e ninguém controla, não tens moçambicano a controlar, não tens nada a controlar, é tudo lá, levou-se no barco e foi embora. E são coisinhas que, e temos no caso dos cineses também, que entram aqui na costa, tiram todos os peixes, até os peixes mais pequenos, pescam os tubarões, cortam as barbatanas e atiram os tubarões na água. Quer dizer, são coisas que nem próprio nós não caçamos os tubarões, e nem fizemos isso. Isso me preocupa muito como sambicano e como africano. Para mim, o TKW vejo como uma segunda colonização. Tivemos aquela que era física, muito agressiva, mas temos essa também que ainda continuamos a depender dos países desenvolvidos. E nós precisamos de nos sentarmos e dizermos, chega, agora vamos fazer business. Porque o que acontece? Trazem programas de apoio, mas na verdade aquilo não é apoio. É uma maneira de nos calmar, nos dar para a vista e levar o que é nosso. Isso me preocupa muito. Eu estudei na escola de arte, e na escola de arte aprendi muita coisa como composição, estética, tudo. Desenhar bem, fazer as coisas. Mas agora eu comecei a ver que não estou muito feliz com aquilo. Quero trazer novas linguagens, novas abordagens, novas maneiras de se expressar, mais forte ainda. Porque se eu desenho alguém, ok, como exemplo da exposição TKW, tens uma pintura bonita, ih, desenhou bem, ih, há essa pintura. Não fala mais. Mas se eu vou levar os próprios elementos, que são os bidons, que são usados para transportar o petróleo, os barris, e levo as pessoas que não são modelos, são pessoas normais, moçambicanos daqui, que fiz as fotos com as pessoas, e procurei os elementos, como as armadilhas, que são os elefantes, os rinocerontes, e fiz uma ligação na sala de exposição. Isso traz mais, provoca mais o íntimo das pessoas, aquilo toca mais. E as pessoas estarem nuas, isso provoca mais as pessoas, porque quando as pessoas estão nuas, é a parte mais sensível, é a parte mais vulnerável, onde o ser humano sente, o que é que se passa? Aquele choque ali, só por causa da nudez. Então, tentei trazer esses elementos aí, não ficar quadrado, só pensar que, ok, eu sou escultor, tenho que ser escultura com madeira. Não. E eu trabalho com muitos mídias, como fotografia, vídeo, faço escultura com ferro, cerâmica, faço escultura com madeira, e faço design gráfico também, e tudo mais, tudo isso. E tentar trazer esses elementos que eu conheço, que eu uso, juntar para fazer, fazer uma única obra. Por exemplo, não são muitas obras, é uma única obra, porque a ideia para mim não é, ter uma coisa ali, ok, ter um título, ter outra coisa, não. Para mim, aquilo é uma obra, o conceito é que faz a obra. E essa ideia de trabalhar com conceito, e não trabalhar só com coisas de calhar, só sair na rua, fazer coisas para calhar, não. Eu queria dizer isso, porque eu não gosto de tirar só foto, eu gosto de fazer foto. Fazer foto é tu pensar, o que tu queres fazer, o conceito, o que queres comunicar. Muito obrigado. Até a próxima.